Entendi. Você pode aproveitar que está com o violão? Você pode cantar mais música? A gente pode pedir mais música? Claro, fica à vontade. Quantas vocês quiserem. Eu quero como eu sei em mim. Como? Como eu sei em mim. Você vai ter participação da Rafa nessa. Então fiquem ligados, liguem as câmeras. Ai, tipo, nem deu pra ouvir a gente falando, né? Faz uma palhinha, Rafa. Eu brigando com ela no off. Vai. Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Vamos ver se não. Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando é saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Me dói no começo Me dói no começo Mas tenho E como lidar Porque se a pessoa não estiver feliz Comigo Eu também não vou estar E aí eu prefiro Que sejam felizes os dois Separados Do que os dois juntos Infelizes Assim Pra mim é muito importante A felicidade da pessoa Comigo ali Então se ela não tá mais feliz Comigo Seja eu fazendo mal pra ela Ou ela fazendo mal pra mim Eu prefiro ser parado Que tem como consertar A felicidade dos dois sozinhos Do que juntos Do que juntos sofrendo Já aconteceu essa situação Com você? Essa situação Essa situação não Em específico? É Namorei uma vez só, né? Uhum Entendi Caramba, Gustavo Que profundo Eu amei a sua resposta Você foi incrível Mas é, mas é Mas essa música Essa música surgiu de uma briga Essa música surgiu de uma briga Sua com a pessoa? É, porque Às vezes a gente briga A gente não, né? Eu Quando vocês acham Que eu brigo com alguém, né? Nossa Não vejo Tem que ser artista Pra me tirar do sério, assim E aí Às vezes a pessoa Tá brigando com a gente Sem falar a real O real motivo Pelo qual ela tá brigando com a gente Às vezes vergonha de falar Hoje em dia Vergonha de demonstrar Que sente demais Às vezes Ela tem um motivo Mais pesado Ela tá com medo De falar E da sua reação Ser mais brusca Do que ela espera Então às vezes A pessoa briga contigo Por um motivo besta E você enxerga nela Que ela não tá brigando Pelo motivo certo E aí Nesse dia, assim Nessa briga Eu pensei Falei, olha Se você não me falar A verdade Não tem como Não tem como Eu ajudar a gente Continuar Não tem como Eu ajudar a gente Se ajudar E aí Aí surgiu Com ou sem mim Pode falar Pode ver Meu amor Não é que eu fiquei com dúvida Mas aí Como você Lembra depois? Você escreve depois da briga? No noto de bloco? Ou você vai bater no boca E você vai falar Peraí Repete de novo essa frase Calma aí Ou você briga assim Não, não Não, na hora Eu tenho Um defeito grande Que é Eu penso muito Eu penso muito Em tudo E aí Depois da briga Eu fico remoendo Aquilo lá Traçando na minha cabeça Se eu fui uma pessoa Se eu fui cuzão Sabe? Ou se Ou se eu conseguir Tratar a pessoa Do jeito que Devia ter sido E aí Nisso Eu fico repensando Fico remoendo As frases que foram faladas O tema que eu tiro disso E tal E nesse dia em específico Assim Me bateu uma bad Muito grande Assim depois E aí Nesse dia saiu Assim Inteiro Tchau Tchau Tchau